Muito fácil, muito fácil Caralho, tô cego de novo Me batei de novo Fala, seus porra do meu canal Aqui quem fala é o Jude Dexter E obviamente, como vocês podem ver por essa imagem Da FaZe, eu fiz esse vídeo Meio que como triboso Um player de CSGO que eu sou muito fã O Rain, no caso, da FaZe Clan Assim, pelo aspecto simples Pelo fato de ele ser um puta de um jogador Pelo fato de ele ser fiel E pelo fato de ele estar Há vários anos já No cenário de CSGO, né Então é, de CSGO 1.6 também Aí assim Bom, é um vídeo Meio que simples Com alguns comentários Uma partida um tanto fácil Algumas partidas um tanto fáceis No caso, né Porque ele não foi uma só É meio que um compilado Esse vídeo E a partir dos meus frags Eu, mesmo sendo meio noob Espero que vocês gostem Porque eu ainda tô aprendendo A jogar standoff Mesmo já fazendo seis meses Já que eu jogo Eu espero que vocês gostem E é isso aí Ficou o vídeo Ficou os meus highlights Ficou o vídeo E Yep Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.